9º dia Santo Inácio, peça a Deus que me ajude a rezar com fé sincera esta oração que o Senhor rezava. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça, isso me basta. Nada mais quero pedir. Amém. Com Santo Inácio de Loyola, nós vos pedimos, Senhor, que todos os nossos pensamentos e ações, os desejos e todo o nosso ser e agir sejam puramente ordenados para a vossa maior glória e serviço dos irmãos. Amém.